E aí galera do canal, beleza? Aqui é o Noemi e hoje eu vim trazer as notícias dos games With Gold de agosto de 2017 Dois Xbox One, dois 360 via Retro Vamos ver Primeiras impressões, lembrando agora Vamos ver aí Slime Rancher, não conheço Por algum motivo me lembra No Man's Sky e o Grow Up agora do mês passado Mil Gzinho Trials Fusion, é uma série clássica, ele vai chegar na segunda metade do mês, a partir do dia 16 E quem gosta aí de um jogo de moto, quem era fã da série, porque esse jogo é meio antigo Ter vários jogos e tal, é um prato cheio, cara Joga aí, que da hora Baioneta Os caras que gostam muito de Hacking Slash Comentam muito esse jogo, gostam muito, né? E olhando as imagens, realmente parece ser muito bom Só aguardar e jogar Red Faction também na segunda metade do mês, a partir do dia 16 de agosto É... Pela Retro, né? Vamos ver aí Eu não tenho o que falar desse jogo, ele parece ser legal É... É isso aí, povo Se inscreve aí Deixa like Pá Esperem mais notícias de alguma coisa Gamertex do Archie 41 Nemeziano Segue lá, valeu Falou, tamo junto